Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos, e dependendo do país que eu gosto também. Não espera que eu mostro direito. Não é recusar falar de Deus obrigado, vida e saúde, que estão no tele. Não é pedir para Deus continuar pistando vida e saúde, não continuar lutando na terra. Bom, não espera que eu mostro tudo, tudo, tudo direito. Não é pedir para aqueles que estão doentes, aqueles que estão internados, aqueles que estão na sala de parto, aqueles que estão na sala de operação, aqueles que estão na viagem, qualquer que seja o tipo de transporte aéreo e terrestre, transporte público em geral, qualquer que seja o tipo de transporte, para Deus acompanhê-los para tudo com o direito. E para todos aqueles que estão aflitos, para Deus ajudê-los para ultrapassar que problema, que situação sem problema, para ultrapassar facilidade. Não é continuar a pedir bem para tudo aqueles que necessitam, para tudo, para tudo. E para Deus, sinceramente, para Deus fazendo limpeza no espírito. Para Deus fazendo limpeza no espírito. Para Deus fazendo limpeza no espírito. O mundo está em uma fase que está apanhando o que está a saber próprio. O que está a saber. O pecador todo dia é pecador sem nada. O pecador não precisa se acompanhar mais sem nada, sem apontar. É que eu posso dar uma explicação. O pecador não precisa se acompanhar para apontar para ver o que não. É que sim para ver quem. Mas é só para ver o que gosta dele. Para ver coisas próprias que a gente pode entender. É que é preciso para eu bullir, para eu fazer mal, para eu odiar, para eu me ser facido mal. Não. É que é preciso. A gente não apanha a pena naquela situação que o mundo está. Portanto, Nermos, se eu não tenho a escrever. O seguinte. Não se preocupa com o problema da Guiné-Bissau. Sim. Mas, Nermos, o problema mais grave do que aqui que não é vivido na Guiné-Bissau. Aquela que não é bem atrás. Mais grave. Mais grave. Mais grave. Eu falo que quando eu ando para perder o assunto. Eu falo que caso que cada chapéu já se passe no congresso. Se cada chapéu já se perde esse congresso. Eu vou pedir colega para tirar tudo o segredo da Guiné-Bissau. Para tirar tudo o segredo da Guiné-Bissau. Minha irmã. Minha irmã. Minha irmã. Minha irmã éANA. Tem violento. Qualquer que sim. Malcs, esse mesmo, mesmo, mesmo grave. Aquilo seguinte. Tira aquilo não feia próprio. Um pouco. Nunca mais. eles não ficam indo lá fora, eles não ficam dentro, mas eles não sentem tudo o que passa na Guiné-Bissau. Tudo o que passa na Guiné-Bissau. Eu sou apoiante do Maru Sissoko. Eu sou uma maneira que eu soube. Ibrahima Camarano, jornalista que está na Espanha, que soube. Para ver precisamente que ele tinha para a pena contar como está falado o Maru Sissoko e seu sobrinho. E foi que ele é próprio que Ibrahima Camarano está lá. Mas não tem nada a ver. Família é uma coisa. Mas o que falar com a Guiné-Bissau é outro assunto. Outro assunto. Eu sou de PJC, minha apoiante do DSP. E se eu tenho outro irmão que apoia o Maru, cada quem tem consciência. O cara que é livre vai e apoia o caminho que olha. Mas é o seguinte. Quem não castiga esse povo? Eu não tenho hipóteses. Não, não, não. Eu não tenho hipóteses. Eu não tenho hipóteses. Eu não tenho hipóteses. Eu não tenho hipóteses que é pecador que não tem ninguém. Eu não tenho hipóteses. Se tem, tem para nós todos. Se tem, eu não tenho para ninguém. Mas não sou um capulito mal. Bom para ver a minha família correr muito bem para aproveitar e gostar da minha barriga. Não, é verdade. Não é caloroso. Eu sou qualquer outro filho de pecador. Para cada quem não cede, quem não cede. Portanto, o seguinte. Eu não tenho que apoiar o Maru Sissoko. Eu não tenho que apoiar o Maru Sissoko. O que é o próprio que o Maru Sissoko não faz? Mas, não escreveu mensagem. Eu falo que garante se eu conseguir o Maru Sissoko. Te bem. Eu não tenho que apoiar o Maru Sissoko. Quando você vaiготовando o Maru Sissoko, William é hermsınız, e as pessoas não estão pagando. Eles são atuais, inclusive o Maru Sissoko. Eles têm um Maru Sissoko. ele sabe que não é fácil, não é fácil, não é fácil, mas não sabe outra hora se alguém está fazendo mal, o povo que está bem pagado está contra o povo inocente está contra o povo inocente as pessoas tentam dizer que não ficam falando que uma mulher não se acusasse, uma mulher não se acusasse, uma mulher não se acusasse que nunca tinha sido um filho de africa que tinha de acusasse que ela quer meter uma mulher, é a questão que mete uma mulher na sede eles gritam, 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 para chamar de atenção eles não sabem, perfeitamente perfeitamente, para ver o seguinte, meus irmãos eles me atacam ali me atacam ali, na papel de povo não é mostrar bons vídeos de mensagens que mandaram para avisar que mesmo alguém que manda que mensagem que te cantando que mensagem não tem ele, não tem vídeo ali, não tem ela meteu na própria pausa, olha, não tem vídeo ali mas não é bem público, não se preocupe, é San Francisco é mesmo alguém também e colega ativista, soma qualquer um de nós entende? mas só que não ativistas que a gente está seguindo não está seguindo um outro, né? e alguém que mais, como está falando e alguém que e alguém que mais seguiu de aqui ou bem que não se acusasse, né? em 2015 e 2016, uma coisa assim ou antes próprio alguns a seguir entende? de forma que esse então, nesse vídeo, o manga deles que manda mensagem ele que ele que ele que ele que manda, ele que ele que ele que manda, ele que tem vista que mandando mensagem para falando com uma paquidado para bem a fazer tudo por tudo por uma pessoa com a poder que ele é bem cedo é na guerra eu sei que consegui eleição é na sei que consegui ganhar através de eleição é na fazer o golpe de estado constitucional exatamente aquilo que ele que vem cedo é mesmo ativista é mesmo ativista é mesmo ativista ele que eu contando e falando um ano bom, agora você está ganhando dois anos e falando eu vou tomar cuidado para ver força estrangeira não desembarcar na boa ilha aquilo está tudo planeado e que ele não vem bem para aquela coisa de um ano e tal atrás ele não vem para aquela coisa de um ano e tal ele que vem desembarcar ele desembarca e bem bem contando e falando como Presidente de Presidente de e de e de e de e de Nigero ou ele tem o sonho de se que vai visitar a Campa de América Cabral e falando que ele não vem visitar a Campa de América Cabral mas é falso para ver como uma dos seus cocas também com militares e não vai tentar medir eles na namora e mandando mensagem é que você vai conhecer em Bissau é que você vai conhecer em Bissau é que você vai conhecer em Bissau para ver tudo o que aconteceu em Senegal em Bissau Mali Mauritânia na Gâmbia logo tem gente que está dentro do aparelho de estado e está buscando ativistas que têm confiança nele e mandando informação mas em relação a mim em relação a outros colegas não estão em luta tanto de PGC é que você vai conhecer em Bissau é que você vai conhecer em Bissau é que você vai conhecer em Bissau tampouco e que você vai conhecer em Bissau tampouco e tem vídeo e tem vídeo e tem vídeo e tem fotografia de desembarcamento de que armas e tem vídeo entende e manda outras coisas manda outras coisas e ao invés de estar mandando informação e está mandando mensagem ou é que manda pronto não está deixando e tem um KCB uma desestabilização também na Guiné Bissau coisa de duas horas de madrugada não tem mensagem toma telemóvel e não tem mensagem não tem mensagem conta tal 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 coisa é na Guiné Bissau olha e pode pedir que isso duas horas de madrugada e só essas coisas são as coisas que a gente vai conhecer em Bissau na Guiné Bissau entende portanto para poder saber como se você tem também uma manca de membros do governo que estão acordados com o regime de Bissau e não manda uma informação porque é normal se você não saber não publicar tudo na rede social e também não tem gente que está no terreno é que não é disco daqui que é que está a pena para Guiné-Bissau ela busca toda maneira para passar, para transmitir para o mundo para a Guiné-Bissau, para a Guiné-Bissau que está na qualquer outra parte mas o problema é que está tudo se eu não chamar para a minha atenção, eu falo para a minha atenção tem que ser cozinhado, eu me sentar aqui eu falo para a minha mãe, ele fica falando diz, eu me sentar aqui no país vizinho eu me sentar aqui no país vizinho, que seria o Guiné-Bissau mas sempre fala para atacar Guiné-Bissau ele tem de me sentar aqui no Guiné-Bissau você quer apenas e vai apoiar? apoiar a minha mãe apoiar o que está sendo apoiar o caso apoiar o ngojo ou RidgeEL mas além disso que está aí mesmo que o cozinhado, ele chegou na Guiné-Bissau e chegou na fenegalu ele chegou na Mali cara do homem estar nesse BBC na directo do Quando o fogo pega na caça do vizinho, a gente paga para ver que o fogo não acaba nele. E pode pegar na caça do vizinho e que tem problema. Mas que fogo? Talvez não tem que acabar para acabar na caça. Mas o negócio é que o MSI ataca aqui em outro país. E fazia isso. Eu publico vários vídeos de outros armamentos que estão na fronteira de Guiné-Conap. Não publica esse vídeo. Compartilhando. Mas as pessoas que estão tomando em conta para ver o quê? Filhos de fulhas. Não é irmão? Filhos de fulhas. A gente põe mais adiante. A gente põe mais adiante. A gente põe mais adiante. Ele solta com fulha, solta com musulmano, solta com fulha, solta com musulmano. Filhos de fulhas põe em linha de frente. Não é grupos que estão lá. Não é grupos que estão cozinhados. Filhos de fulhas. Eles que em maioria que estão lá. Eles que em maioria. Eles que em maioria. Eles que em maioria. Primeiro, praticamente, só eles que estão lá. Mas agora são outros pinjados também. Outros também. Outros também. Outros etnias pinjados. Mas a maioria deles. Que lá lá. Vou poder ter certeza. Como a mais de 80% daqueles filhos de fulhas. Que põe em linha de frente. Bem fácil direto. Vamos falar em irmãos. Boa papeca. Boa papeca. Boa papeca. Boa papeca. Boa papeca. Boa papeca. Boa filhos. Para eles. Não é metido. Não é metido. Na hora que eles são matados. Eles estão falando. Eles não são matados. Não. Como é que eles são matados. Fulhas pinjados. É uma guerra. É uma guerra. É uma maioria. Outra hora são eles que pinjados. É bem antes deles. As coisas vêm. Vêm para vir a mão. Logo aqueles que mataram. Não é certo. São fulhas. Mas agora. Como é que nós. Estão contra fulhas? Se eu mandar filhos. De balança. Por exemplo. É bater a cabeça. É bem bem matado. Que grupo matado. Então agora. Quando chegar para descobrir. Para identificar. Para falar. Bom. Estes contra. Eles só balança quem mata. Mas ele está contra. Eles foram vados. Eles foram criação civil. Logo. Não entendem como civil. Fulhas matado. Não. Não, equipe eles e eles desarmes, não entende. Os grupos que estão trabalhando, eles não podem ir embora. Quem disse que você está culpando Kobe e Francis? Que você está falando como um contra fulano, que você está criticando os musulmanes? Na pôl, agora vamos fazer vídeo. Vamos fazer, vamos fazer só pausa, vamos fazer só pausa. Vamos fazer vídeo, vamos traduzir naquilo, consentir no papel, está na francês, vamos traduzir bem. Agora vamos fazer, os vídeos estão na página. Agora vamos fazer, não tem o problema partilhado. Vamos publicar, vamos copiar. Vamos copiar no telemóvel. Vamos emitir. Porque vamos voltar para o bloqueio. É bloqueado, é bloqueado, é aclata. Não tem trabalho para fazer o telemóvel. Nenhum outro segundo o telemóvel que não pode fazer. É possível, é normal, é normal. É bloqueado, é bloqueado, é bloqueado. Mas como não é bloqueado, bloqueado? Se bloqueado, é bloqueado porque é possível. Como tem que aqui, tem que aqui, tem que não revelar o que você tem. Não entende? Mas tudo que o seu cozinheiro de fora, ele é bloqueado para a África. Porque não tem nome nem de país. Nem ensina a papel na própria. Não tem nome de país de fora. Não tem nome. Não tem nome de nós, lá de África. Não tem nome de nós, África. Não tem nome de nós, África. Não tem nome de nós, África. Não tem nome de quem é culpado. Quem é culpado. Alguém quer sair de fora, no outro continente, para imobilizar o papai abata com o meu companheiro. Eu falo para você que, por acaso, ela é um bom pincho ao Marroco, uma pessoa que é do CD Onca, representante, CD Onca, ser para qualquer coisa. E que, por acaso, coisa que a gente se mede em nossa região, eu gosto de que ela é um bom pincho. Que, por acaso, a gente se mede em nosso trabalho, que é um bom pincho ao Marroco, é um papel de desempenho. É um trabalho muito fácil. Eu quero mais garantir o dinheiro... Tenho paciência. Vou mostrar em uma descrição aqui com o vídeo. Vou mostrar em uma descrição aqui com o vídeo. Não tenho atenção para não me dizer nada. Tudo o que é que ela está com inibição nesse sentido, não é uma pola. Se eu puder engolir, vou estar engolindo. Se eu puder freitar, não é um problema. Pode estar fácil. Mas tudo o que é que ela está com inibição no escolar desse sentido, não é tirar tudo na rua. Tire tudo na rua. Não é tirar tudo na rua. Pronto O orgulho de homem O maior orgulho de homem Ele mora na terra que é padrido Portanto, não cabem para ficar ali Na terra de Ginebisão Não na história que não tem necessidade de ir Ginebisão, não vai Não vai Não cabem para ficar na terra Talvez faze-se, mas que chega o tempo para ir na terra Não é qualquer outro pecador Não pode matar ninguém lá Entende? Olha E esse é o problema Para ter Gossi Gossi, se eles atacam ali Essa é a caravana Tipo, o Maki Sal Eles não sabem o nome da terra Logo, eles dizem Para ter que se o Maki Sal Ou saber como funciona a CDO Para ter que se o Maki Sal Para ter que atacar ali Que outros Que barboa Que outra caravana Para ter que Uma pessoa se jogou E tem um Um Efeito que o Maki Sal Que mesmo é grave 100% sobre 100 Russos não entra Até dentro de Ginebisão Que biás Não fala bom Que eu me senti uma bolsa É parte Mas eu senti agora Que eu me senti uma bolsa É parte É como eu não falo bem Não falo a bolsa Mas fica na miskinha Na miskinha Na Facebook Mali Russos em princípio Eu não gostei Com russos É semana É semana que acaba Eu me senti para russos Fazer mínimo 50 bases Na Mali 50 bases Na acordo Com o Senado Entre Rússia Com Mali E seguinte Dia que eu vou atacar Mali A boca atacar Mali Russos não atacam É como eu não falo Não fica na fala Não fica na escreva Na fala Garantão Bopé com o Mali Bopé com o Mali Bopé com o Mali Quem é que a barra A mim Kile é que não tem problema Mas problema Como é Filhos E quem é que é bem pagado Para o maior Hora que Hora que Se eu come Não há Gine Ginebisão Comanda Ataca Mali Ginezes Que estão Mali Quem é que garantia Seja segurança Quem é que garantia Isso Ginezes Que estão na Senegal Com Mali que não garante a segurança esse que é o problema que a vida de um povo tem risco e tem guinense que vai barro com o dinheiro esse é o problema esse é o problema e o Senegal e o Conacri e outros países esse é o problema dos países de fora, ali da Europa esse é o problema dos países ali da Europa agora a gente não vai ganhar com o dinheiro na hora que toca o seu palmo com o seu pai, o seu pai, o seu pai o seu pai, o seu pai, o seu pai, o seu pai não tem nada de experiência esse braço direito o seu pai, o seu pai, o seu pai não tem nada de experiência como é que eles podem dirigir um outro? como é que eles podem conseguir um outro? se acaba pior é o único que eles não ganharam aquele dinheiro mas o prejuízo que eles não têm atrás só Deus conseguiu só Deus conseguiu só Deus conseguiu Mali Mali arma com os russos da Maliana e o que é preciso para chegar a Guiné-Bissau? eles sentem na Malia para fugir a Guiné-Bissau se morrer no aeroporto se morrer no aeroporto e o que é preciso para entrar a Guiné-Bissau? e o que é preciso para entrar a Guiné-Bissau? ficam inclusive gente não fica não fica comandante agora que nós temos conhecido alguém de nomeado você não fica comandante e o comandante fica falando coitado eles não sentem o que é que não está acontecendo? comandante o que é que está acontecendo? comandante gente não tem uma coisa não tem uma coisa você não tem uma coisa você não tem uma coisa depois no vídeo eu vou não pegar, vou não pegar, enganado, vou enganar, vou tomar que havia um bom pará lá que havia um buscado, tanto tempo, tudo, milhões de coisas de mal é bom ganhar a gente, não é mesmo, é só que eu quero ver um pula então, se por exemplo, se por exemplo, eu estou na boca, na boca, vou sentir na boca um carro vai lá e vai lá a imagem de um cachorro ou no porco mas o carro é um carro diferente do que aqueles outros entende? se ele toma uma imagem de um animal é bom tempo mas não consegui fazer para sair de um carro se ele toma um carro e vende ele vai lá no quintal. Primeiro que vai lá A boca não fala para ver o que é o dia da Boquintana, a história de que avião é a mesma ocução. Milhões de tragos abolidos, veja que o avião viria bem enganado. Barca de que avião parou no aeroporto. Gosse. Todos os países do ocidente viraram do ribeiro de Guiné-Bissau. Guineenses cacibes cantam centenas de polícia secreta que estão na Guiné-Bissau, depois da chegada de que avião. Muito antes da chegada de que avião. Quanto centenas de polícia secreta que estão lá na Guiné-Bissau. Que intriga-se. Bom, hoje é um pé na chão, outro é só com chinelo. É bom, normalmente esse que mora no hotel. Não, tem muitos mecs que moram no hotel. Outros também moram lá na tabanca ou já no pé na chão. E sair com chinelo, cabelo relaxado e pintar ou alguma coisa assim. Não é bem simples agora. Isso implica por acaso. É uma missão que ele vai disfarçar no máximo. Que ele vai dar toda a informação que vai passar na Guiné-Bissau. Tudo que vai passar. Que é assim, o que é assim, o que é? Que é sembrano ou o que é homem que vai. Engana eles como ele também está no negócio. Não, ele é polícia secreta. Ele é enganado. E engana a boss, engana a Guiné-Bissau e entra naquele negócio. E entra naquele negócio. E entra naquele negócio. ou você vem para me entregar a cabeça ou você vai ver com os dentes que estão aqui de dentro da riba tudo é consciente ele sai e sai, e desforça e sai e fazia como está falado e entrega à comunidade internacional informação de tudo que os dentes que estão aqui ver e que por acaso pode andar para pegar a boca e fica na fala boca como uma força entra dentro do Guiné-Bissau e que tem um momento de força entra dentro do Guiné-Bissau e que tem a mim, a mim não tem necessidade nem de chegar de contar guinheiros, contabossos, não tem necessidade mas é bom para ver o povo como anda, para ver o povo, para ver o povo ocupar gente no papel, e para ver os irmãos inocentes que está aqui controlando, não é só gente na cura, o dinheiro é na cura, é na cura sensível, sensível que é que está lá não sei se ir sambrando ou não sei como que chama a gente, e aquele é polícia secreta e ela fala como que traficante, aquele é que é traficante, meu irmão depois vem aquele é que esse nome é verdadeiro aquele é nome falso, é coisa programada assim que está cedo mas você boa que tem experiência boa que isso é coisa de negócio de burro, de burro, de burro, de burro de nunca aquele é que anda bem com esse nome é verdadeiro aquele é que esse nome é verdadeiro se nome é verdadeiro, amanhã você vai sair no ocidente e vai procurar e que esse nome é verdadeiro e que esse nome é verdadeiro e está fazendo todo tipo de documento que precisa, que esse nome é falso e entra em Guiné-Bissau que esse nome, que esse mesmo nome antes de ir e não está chamando só que esse nome, que esse nome, que esse nome é o tempo de habitual de conhecê-lo esse nome ora que entra no terreno que esse nome é que vai estar chamando significa que como toda gente que está na rede e na Guiné-Bissau comunidade internacional está dentro de palmo no mundo está dentro de palmo no mundo está dentro está dentro sinceramente sinceramente e o que é? então Gossi Gossi suma Mali Mali sinceramente sinceramente suma canto Biana fala Mali e me se ataca Mali me se ataca Mali para ver Mali que é o seguinte Mali tem 11 maiores riquezas 11 países mais ricos do mundo Mali está lá primeiro vai falar como Mali que está nem mais ricos de África no final falso Mali está na gente mas ricos de África na rica não é própria esse deserto afinal que é o ouro com o petróleo que é a base ouro petróleo gasta e o quinto é a base a base que é como está falado lixo lixo não pensa bono se vê que lixo é ali tudo que tem telemóvel se vê como lixo está lá dentro está bem? ele que está fazendo bateria de telemóvel é fazer pilha é fazer bateria de carros é carros que hoje é na cor sim é carro que está carregado então automaticamente todo mundo miste que mali todo mundo miste que mali também tem 11 maiores reservas da África entende? não está é como todos miste aqui lá não está para ver aqui lá outros tendem a ir mobilizados tipo para se socorre mobilizados para maquisar caravana é mobilizado para que ver a confusão porque eu quero que ver a confusão toca o terreno deixar da vontade logo não nota bem não continua trabalhando não continua explorando não resolve o problema de notar é como é triste por que os pecadores que passam ter dinheiro diante passam ter dinheiro sobretudo defeito o mais grande se socorre não é? se socorre não tem ninguém se socorre não tem ninguém primeiro não tem ninguém é se primeiro é bom para você não tem ninguém não tem ninguém não tem ninguém não tem ninguém entende? mas para você não tem ninguém se você não não tem ninguém se você não se você não e se você não faz anos que não publica o armamento o que é coisas que estão na fronteira só tem que ver no vídeo só os filhos de fulano que estão lá cantando sem música se você não não tem ninguém só o que isso não tem um problema agora vamos fazer bons vídeos bom ali ali vamos fazer uma pausa agora vamos fazer Na pula, na pula. Como é que é o armamento quando é desembarcado? Ele é para atacar ali. E a coisa de que... A pouco, na semana passada, ainda que eu falo com uma bimbi em papel. É assunto que não é para papel. Mas ele começa a fazer o quê? Fazer o quê? Ou se faz três dias. Fazer três dias que comece a papel. A minha papelinha, na semana passada, A minha papelinha, a minha papelinha, a cerca de... Olha, eu falo com a casa, o que é que toca? Pega, se passa na papelinha. Fala, a minha papelinha, a minha outra hora é tão tempo. Olha. Ninguém hoje não tem um assunto que vai tratar. Com um obrigado para a sala para a tarde. Para a tarde, para a tarde. Olha. Não tem um assunto que vai tratar para amanhã. Agora, se não passa para a tarde, para a tarde. Agora, quando eu faço isso direto, não se repousa em um bocado, e depois se não passa para aí. Entende? Então, quando eu tenho um assunto que se inscreva, Eu tenho um assunto que nunca fez isso aqui. E quando eu falo, eu tenho um assunto que não tem um hábito. Um assunto que não sei em um ambiente de casa que nem sejam pra você. E quando eu falo, eu quero pensar que o nosso clima é pequeno. E quando eu falo, eu falo, o que eu falo, Eu falo assim, quando eu falo que se inscreve, Eu falo lá, ele falo é tudo assim, Então, isso disse, Então, o que eu falo dessa coisa? O que é que ele quer é gente contra os filhos de fulano. Entende? Para ver como aquilo é desmobilizado. Logo, a hora que a gente vem na antena falando não, cada hora que o fulano é rouco de poder, é também se tirado. Não é problema, se você ganha é normal, se você ganha, você ganha, o dinheiro está com a botiga de poder. Que os outros também podem vir um dinheiro no outro lado, e não é você mesmo que isso acabou. Logo, ainda é que eu entendi como não, é contra nós. Que os outros estão ali, é que a fazer esgoça, é outro vir entrar de nós, é com isso. Se eu entrar legal, é que tem problema. Se eu ganha, é que tem problema. Mas a hora que eu vou utilizar, significa que eu não vou gostar, eu vou gostar seguro, para ver se eu vou utilizar. Talvez também samba nesse lado, ou Antônio, podem comer com a farda, e conseguir arma através do outro lado, porque eu gosto de conseguir para todo lado, e fazer o mesmo que você acabou de fazer. Mas logo a hora que a gente vem de reação de que segundo, não é que é normal, para ver que o seu baile é normal. Não é que o seu baile é normal, é fácil. Ou seja, quando eu chegar por exemplo, não é de CDO. Para quem sabe que o seu resultado não é contado, fardado e armário, a gente é de CDO. Olha, CDO é a pior desgraça que o seu baile na África. A pior desgraça que o seu baile na África. Mas, o que é que eu posso falar para você? Se isso ocorre com o Guiné-Barko. Se isso ocorre com o Guiné-Barko. Eu não consigo isso, meu irmão. Não consigo isso. Muito embora não falem como está falado. Guiné-Bissau é fácil limpeza na Guiné-Bissau. O problema é que a limpeza. Quer dizer, é que a limpeza é uma termopopulação. Não! Isso não fazia missão com a população. Solta bem mansa, suba bem toninho e desaparece. Não consegue toninho, embanar, sambar. Não! Eles têm o mesmo terreno que detectam tudo onde eu moro. Onde eu estou fazendo. Casa de boa comadre. Aquilo está em busca. Tudo está dentro da palma do mundo. A hora que a operação não fazia, o maior é que a gente não dorme. Nenhum cara vai cortar a fronteira. Para ver que o avião que a largueira iria. Na paraquera. Nunca sei assim o português a chamar. Daquilo se teria, né? Se vinte ou cinquenta aviões que não largue eles. Mas em um avião... Não há som. Não há barulho. Não há barulho daquilo. Não há barulho daquilo. Não há barulho daquilo. Mas bem. Em coisas possíveis. A largabossa está muito alto. Muito alto. Muito alto. Muito alto. Sei como a própria arma. As coisas que eles utilizam. E silencioso. Aquele é bom na plantação. Quando eles tomam conta de si. De palácio. E tomam conta de onde. Se é bom na plantação. Pode levar a terra. 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 É uma brincadeira. Agora eu tenho noção. 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 Aqueles primeiros apagam a luz do país. Luz nem parte da luz do país. Eu não vou olhar a internet. Eu não vou cortar. Sim, eu vou saber como é que é cortado. Tudo. Nada funciona. Aqueles não funcionam. Ele está contra ele. Ele leva a gente. Ele leva. Eu não vou pensar como número de homens. Como assim. Fuguião. Fuguião. Não. Não. Armas que eles não utilizam. Aqueles silenciosos. Porque não tem barulho. A população não dorme. É que não tem barulho. É que não tem barulho. É que não tem barulho. O mundo que se assume primeiro. Gente está mais equipado. Mais equipado. Minóculos. Que não. Binóculos. Não tem uma botagem de minóculos. Não tem uma botagem humana. Que é que está utilizando que sistema noturno. Quanto mais causa ocorre mais não é o direito. Quanto mais causa ocorre mais não é o direito. Armas que eles não utilizam. Que mesmo tipo. Que operação. Que tipo de gente. Agora. Não tem barulho. Não tem barulho. Hum. 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 que ele vem ficando a falar, prego não é bem para a zona, prego não é bem. A mim está falando, está falando, em que está listo de panta. Mãe é meu irmão, e que é como a minha panta. E que é como se preocupa, como fala? Em que está listo de, quer dizer, me empanta, entende tudo. Mas que certo, agora que maneira que tem, coragem não tem, entende. Que ele ia ao temático, coragem entende, entende. E que é como a minha fica, ter a mim, ter a mim, coragem entende, entende. Primeiro, Guilherme e Conakry, é mais fácil mesmo com ela. É mais fácil para tirar, para pôr um outro lá. Que é tudo o que está no sistema do CDO, que é aquilo que o país governa. Então, significa que nós não passamos. Na Gâmbia, é aquilo que eu faço lá. O período dele é só me diga. Não faço direto, nunca faço direto, nunca faço direto. Mas escrevi na minha página, não disse documentos que estão na francese. Não traduzi naquilo, não fala, bota uma cuidadão. Mesmo coisa que eu faço na Gâmbia. Ele é que o CDO me faz assim na Guiné-Conakry. Ele é que o CDO, mas quem não dirige caravana em Maquisar. Ele é que dirige de Gâmbia. Ele é que dirige de Guiné-Bissau. Então, se você passar uma batata quinta na simão. Você, olha. Em vez de dizer que o Maquisar manda militares para a Guiné-Bissau. Não, eu gosto de uma socodade ou faca. Ele leva para a Guiné-Bissau o número de militares que me fez. Ele leva para a Guiné-Bissau o número de militares que me fez. Ele leva para a Guiné-Bissau o número de militares que me fez. Ele leva para a Guiné-Bissau o número de militares que me fez. Ele leva para a Guiné-Bissau o número de militares que o eu começou à Par Mas vou falar, logo é bom isso! Mas você sabe que nós estamos fazendo isso! Agora você sabe o que é que está aqui? Mas você sabe! Não vamos a fazer isso em paz. E não vamos a fazer isso em paz. E pra fazer isso em paz... Vocês estão em Rusia. Eles estão na China. E estão na Coreia do Norte. E estão na Brasília... ...estão na Venezuela. estão na Nicarágua, estão na África do Sul, estão no Irã, estão na Índia, esses países que não apoiam Mali, para ter uma ideia de o que é bem atrás. Agora, aqueles que não apoiam a Sedeo, não estão nesse lado, Mali, não estão lá, dizem o que não apoiam Mali no outro lado, o que é bem bem, o que é bem bem, o que é que a gente não vai cair. Que, sinceramente, meus irmãos, o que é que a gente tem que falar se não brinca a Terceira Guerra Mundial, lá própria na África que não é fácil. Se não brinca, se não brinca, para que sempre existem tudo contra ela. Vocês existem contra ela. Não estou pensando se está naquela guerra, nesse continente. Não é fácil, não é? Não é fácil, não é? Não é fácil, não é? Não é fácil. Não é fácil, é o que é oficial. Mas na minha leitura eu vou dizer, eu vou dizer, eu vou dizer tudo, eu vou dizer tudo, só que eu estou sentindo, só que não é outra parte. que não é outra parte que não é outra parte e podem gostar da minha história como é no caso de terrorista não é terrorista agora que vem atualmente quantos milhares de tropas estrangeiros armados na África? quantos milhares? alguns dias me perguntam me perguntam será que nós africanos? não parece um bocado, não refletem mas eu posso olhar mais um bocado eu não quero mais elas me perguntam elas me perguntam não é assim se você quiser se você quiser se você quiser descansar enquanto saia esteja se interessante nos outros países estuda tem uma corrida ou a guerra ou eles estão aposados CDO ou CDO rampado Diz na dimanitoca entrancado naquela outra parte Esse risco Essa hipótese Mas é um dos países que não apoia a CDO É quando fica de braço cruzado É quando fica de braço cruzado Logo, ora que ele se levanta no outro lado Ante a terceira guerra mundial, se não brinca E que oficial é? E que oficial Se embloqueia a página, é bloqueado Mas, e que oficial Mas, é Não adianta o contendo como Ganaminho na fase de Pabim bim caraca aqui o rumuño e papapu O papapu e o gente A voz que fica de fulano Vê de bocão saber se não apoia a CDO Como se não apoia a CDO Que problema ele viveu Que ele é feixeca, o que ele brinca Ele brinca Que ele brinca, ele é torosa Mas pior, mas de Antiquista Mas pior, mas de Antiquista Mas tocco, tocco Seria ou ataca-mãni é bom�ar não é bom não é bom antes de não fazer isso se lhe disse quando eleきます quando ele вас é filho de Deus não é que ele Já Nos senhores que eu vi que a mundo eleva kapli com as ilhas derr asked 55 quer dizer, quem os navies se busque na rede social se busque o que ou nada o que seja o que é o que é o que é for a nossa O negócio é tudo que a gente ganha É bom não, é bom, é bom É bom não, é bom E que o governo maliano próprio que me envia Para proteger filhos de fula A gente vai atacar a banca de fula E atacar a banca de fula Aqueles que a gente tem aqui conflito Mas simplesmente, para ver que ele é filhos de fula E é assim que está cedo Hora que a gente fica Em VDP e crítica E olha, esse filhos de fula É mais uma vez francês É mais uma vez francês E a gente nunca pode ir na França A minha querida não, bem não Bem não, bem não Já chega 20 anos, nem na França Minha mãe ou bem francês Me odeia, recebi tudo Dessa que não passa Me senti cala a boca E não engana a bosta com uma vantagem Bota na vantagem para a bosta Minha vantagem, que está lá Engana aqueles Filhos de fula que estão nessa luta Hora que a cabineira eles estão Qual terra que é uma deles? Qual terra que a gente tem dado? Desculpa, André Qual terra que é... Qual terra que é... Qual país que não é chegado deles? Aqueles que não ganham E me dizem que não são Fica nada Aqueles que não são utilizados Para eles conseguem O que é que é a missa? E se vê como uma fula estil Logo, andá Fula estil Hora que o imobiliza Aqueles que estão com a mente Na bosta E não fazia que é que é a missa Por fim, quem não tem a terra? Quem não tem a terra? Qual terra? Quem não tem a bosta? E não vai entrar em um país E eu fui, a gente A gente tem tudo E falam bom A bosta que faz a guerra Ele não dá a terra Não parte a bosta Ninguém vai fazer a bosta Ninguém vai fazer isso Imobiliza eles Canto, canto, canto Como está matado E não é? Guerra, pala Guerra, lá Guerra, lá Como está falado Centro-Africa África central Mesmo com essa cédula Aquela cédula Diz no ano de 2016 Não fica na escritão Para o que está fazendo direto Não fica na escritura Na rede social Não fica na escritura Não fica na escritura Não fica na escritura Não fica tão mal Para o cinema Assim que engana Filhos e fula Quanto mil filhos de musulmanos Assim que é salvo Na guerra Entra aqui Parroquias Que igreja se entra Entra lá E mete a cruz Na pito Só que ganha coragem E passe na rua Normal Somos cristãos Mas não Hoje no fundo Eles são musulmanos Entende? Mas enganado Que a questão de poder É utilizada Diz no ano de 2016 Não fica na escritura Para a gente Tomar cuidado Para que a história Vem repetir Para que a gente Chega a Guiné-Bissão E tomar E tomar Que história E te contar E te contar Guiné-Conakry E te contar Guiné-Conakry E te contar Gambia Goste e te contar Senegal Senegal Que nunca Tinha a história Goste e te contar Senegal Entende? Então Quando a gente Fala como É o país Tudo Goste Tudo Pobre Que lado Lanta contra Fula Não É que lanta contra Fula Fige-se Fula É que lanta contra É que lanta contra Garanda Garanda Comandante Transporte Ante Desarmes E Atterri Não. Você pode falar que é filho de fuda. Para ver se você não está fazendo direito, você não está garantindo a verdade. Isso é uma questão. Isso é uma questão. Se você não está fazendo direito, você não está fazendo isso. Entende? Mas se você não está fazendo medo, isso é pior. Se você não está fazendo medo, você não está mobilizado. Pequenino, 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 pequenino. Assim que vai bater o cujo na guerra. Vai matar o papai. Isso é pior. Isso é pior. Mas é bom. Tenho paciência. Vou te contar um vídeo só. Para ele saber como é que é que ele está fazendo. Para ele saber como é que ele está fazendo. Para que é que ele está fazendo ali na Europa? Futuro do Ocidente e dependendo da África. Lá na África, ele está jogado nela. Se eu falar aqui no vídeo, não vai contar quem é que ele está fazendo. Não tem conferência ali na Europa. Entende? Futuro da África, do Ocidente. Na África, aqui na Baia do Gado, não é? O que é que ele significa? Na África, aqui na Baia do Gado, não é? O que é que ele significa? E vão para a gente e pensam. E vão para a gente e pensam. Para ver que riqueza que está lá. Ninguém que anda assim. Entende? Só para outro chegar. Tal, tal país. Dois, três países chegar. Cara, que riqueza é tudo. É bem como eles explorarem. É buscar qual e cinta. Não. É o Estado de cada que busca essa maneira. De poder entrar lá. Para fazer guerra para que riqueza. Entende? Para fazer guerra para que riqueza. Não tem aquele que manda a manga desbam mobilizado. Tem aqueles que pedem eleição mobilizado. Dado o que? Dado o que? Não. E por acaso? E por acaso? Não tem o número de chefes de Estado. Quando entrar, fica tempo. Tem tipo. América. Vão pensar como aquilo. Estava só passando. Mas eu mandei. Outra hora. Quando eu escrevi na minha página. Estou com todos os bimbinhos a falar. Como uma vez. Não é gente que estava em piquenique. Eu disse que ele é em piquenique. Eu disse que ele é em piquenique. Ele não é roubado na terra. Ele não perde na terra. Ele não perde no continente. Ele não perde riqueza. Ele não perde. Ele não faz escravo. Dentro da terra. Ainda não vê nada. Eu estou sépito de indivíduas. Como algo de facilidade. Como é o mundo, como é o mundo. Gente... Sinceramente. Sinceramente. Depois o bimbinho grita que a gente está cantando na polícia. Não sabe o que. Que é cantando na polícia. Sim. Aqueles que estão na blanda. Sabe o que pode fazer nada. Que a gente não se sente. Aqueles que estão ali. Que são baixos com a caravana. E tem outra parte. Não tememos que se entregar para pensar. E eles têm experiência. Tem experiência. Tem a gente. Não vamos dizer o que se faz para as judas informarem o que se passa. Não. Eles conseguem se referir para isso e ir para trás. Eles vão gritar. Cedem o que é que é isso. E isso não é que eu não me tiro. Eu não sei se isso não é que eu não acredito. Eu sinto que eu não acabei de morrer. Eu estou bem ouvindo a curva da ponta de gente. O que se passa? Não tem nada de pique em casa. 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 Não aproveita para falar com ativistas. Gente que fala com ativistas. Nós tudo no mundo não está brincando. E tem hora de brincar. Tem hora de trabalhar. Tem hora de fazer tudo. Mas na situação que eu estou vivendo na Guiné-Bissau. Não tem tempo para sair com uma pique em casa. Que coisa é o contrário. Mas o mundo tem uma errosão. Ainda fala que ele tem uma errosão. Sim. Ele tem uma errosão. E por que ele tem uma errosão naquele momento? Mas se você tem uma errosão para ver. Gostei fácil e não gostei. Como está falando, profissão. Gostei com a profissão. Gostei fácil. Não é uma situação própria que o país não vive. O problema é que o país está tirado do poder em casa de pique. O problema é que o mais pior. O mais pior está na direção de nosso país. Não peguei ainda para ali. no fim de semana. O país está tirado do cinema. E não sou pecadores. Outros ativistas. Eu pensei que o país está em comer o mundo. E o país está em comer. E o país está em comer. O país está em comer discretamente. O país está em comer no jornal. O país está em comer. O país está em comer. Tudo. E etc. O país está em comer. Tem alguém que não prestar atenção. E o país está em comer o mundo. E você sentiu... E tem coisas tranquilos. O que está chegando? Estou trabalhando até o momento O pai vai brincar e dizer que vai acompanhar discretamente Vai entrar em casa e vai levar o corpo E quando tem um garrafo Tem um lato de sombra que vai abrir Não está na tal casa Não para o cinema Não para o cinema Outra coisa que a gente não admira no mundo É a coisa de viver E a coisa de viver É aquilo que a gente não admira A gente que a gente não admira E não é hermoso Que enganar de me tirar na coba Uma massa de admiração também Para outra parte A gente que está fora A gente está fora A gente está mais arriba Eles estão abaixo O que a gente não olha? Eles são aqui a gente Não pode ver o que a gente não faz Busca aqui vídeo Busca aqui documentos Que coisas Para pôr no Facebook Para compartilhar Para lhes informações Entende? Para a gente A hora que a gente fala Não, deixa ela em casa E se a gente está na marra E se a gente está na marra Estão com o Malia atacado E se a gente está na marra E se a gente está na marra E se a gente está na marra Maliano, eu vou ter certeza Como é que os guineenses Que não vivem na Malia Porque não faz com guineenses nada Vou ter certeza Malianos que não vivem com guineenses Lá na Senegal Na Mauritânia Não tem paciência Não tem paciência Não tem paciência Não para a torre É como é que tudo É vídeo Eu gosto de comer o mundo Que falaram com um ativista Vai comer o mundo E tem momentos Incluso fazendo tudo Tudo Vou fazer quieto Virar Eu vou acabar com esse momento Eu brinca Eu posso passar uma coisa de brinca Uma coisa de dez Quinze minutos de vídeo Eu vou cortá-la Ponto final Até nem que se lembra Bataia do Belém Na cozinhar para ali E na fazer Que aquilo é que é importante Meu irmão Que aquilo é que é importante Que aquilo é que interessa a gente Que aquilo é que Que é a minha Ataca o mundo lá Olha Aquilo é no início Mas gosto de gente Tomar uma coisa legal Tomar uma coisa Tipo de profissão Ora que bem ultrapassa Meu irmão É simples Que alguém não tira só na minha página Não precisa de gente Que não pensa Na luta mais Para essa terra De pegar que brincadeira Entende? Ali é isso É isso que não passa Gente civil Gente civil Para ver o que é que manda Gente cá na papel Para ver o que é que manda Gente cá na papel Vai Gente que mais Ouviu francês E que é minha É intilicum É intilicum É simples O que é que não passa É o vídeo Não mede Na boca Na boca Não na boca Toda a gente Deceria O Capricorn Vai meter um problema Para ver Olha que vai atacar Tudo que vai atacar Olha que vai acontecer A guerra Que guerra Que vai acontecer Ela vai entrar A Guiné-Bissau Para ver como Ela vai ter 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 raiz Ela vai ter raiz Ela vai ter raiz Ela vai ter raiz Ela vai ter Ela vai ter ela Do que é Ela vai ter Ela vai ter Será melhor Ela vai ter Ela vai ter Ela vai ter Isabela Ela vai ter Não se特別 Ela vai ter 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 Boca Mes E Ou Aquilar Ou Foi Eles mandam que vídeo vão receber através da Guiné-Bissau. E que através da Guiné-Bissau, um colega que viu no Senegal, manda que vídeo. Entende? E através de um colega que viu no Senegal. ... 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 O documento está chegando ao mês ou ao mês que a gente vai falar. Antes de fazer o papel não se vai falar como é que é programado. Só que a gente não vai ficar na pera. Quem vai ter uma iniciativa de fazer o que vai bater com Mali. Entende? Só que a gente não vai ficar na pera. Mas Mali, inevitavelmente, o que a gente vai falar é que a gente vai falar. A gente vai ter 600 itais, duas cabines de Nigeria e Nigeria para buscar dinheiro. Entende? A gente vai ter uma imagem e a gente vai ter informações sobre o que a gente vai ficar em armamento. Se o CDO está em Mali, a gente vai ficar em Mali. A gente vai ficar descansado. Se o CDO está em Mali, a gente vai ficar em Mali. Quem vai ter o CDO? Agora, a gente vai ter o dedo de uma forma para o outro. Para descobrir que com toda a força que tem lá, é a cama para aqueles outros. Nenhum pra ficar levando a posição. Vou pensar como os russos, os russos estão junto com aqueles outros. Depois, vai chegar à Rússia, e tem a China atrás, e tem a Coreia do Norte, e tem Irã, e tem aqueles outros países que estão nos russos. Os russos sabem que a gente fala do Afeganistão. Afeganistão quer chegar de guerra com outros. O negócio está bem. Entende? Olha. Mas que outro país é atrás da Venezuela que caravana a África do Sul fazer? Entende? A minha problema é a minha preocupação. Eu acusar tudo. Tudo. Se eles atacam ali. Minhas irmãs. Você viu como a guerra. Guerra que é guerreada no outro continente. Lá na África que não passa a guerra. Para ver que outros países. Países de fora. De outro continente que não apoia a Sedeau. Eles estão nesse homem no terreno também. Estão nesse homem. O significado é estar de um lado. Russos, Malianos, Bacoros, Coreanos. Nunca se viu que é que eles estão do outro lado. Eles estão do outro lado. Olha. Há pouco tempo que o homem de Coréia do Norte. Que ir para um Tamalei. Para ver que eles não apoiam. E com Tamalei. E com Tamaleanos. Mas é normal. Para ver que eles estão do mesmo lado que a Rússia. Eles apoiando tudo com o lado de sentido. Pai imagina já. Como com a Rússia. A China. Sim, sim. É sinceramente. Sinceramente. Dinheiro. Dinheiro. Vício de dinheiro complicado. Vício de dinheiro. Trata bem por pecador. Nem colar. Com a Rússia. Se socorra. A boca se fica. A boca se fica na Rússia. A boca se fica. Não tem pena no país. Não tem pena no país. Mas se entra. Nenhum quartel que tenha sobrado. Tudo arrasado. Não é uma coisa de chão assim. Só uma hora que. Hora que bate em casa. Nenhum dúvida. Boca chega e fica. Assim que é arrasado assim. Tudo. Tudo. Assim que é arrasado. É que arrasado e fica. A boca se arma. Não. Que arma. Se não. Se não. Como a própria. Se não é ribida. Não é fabricada. Outra coisa. Não é gana de deixar a boca. Depois. A boca nem vai buscar dinheiro. Bora em outro armamento. Mas aquilo é de que. Que nem é sério. Não. E que nem é só que culpado. E cede. Ou. E gente se cede. Ele já sabe que. Qual que sai nele. Qual que cozinhado. Uns gente que se vende aqui. Fazido nele. E cozinhado. Não é. Ou arma orientada. Arma saída. Por descansar. Nenhum. Que forças armadas. Total. Total. Nenhum. Não é só. O quartet. Tudo não é arrasado. Tudo não é arrasado. Tudo. Eu vou seguir a história da primeira e segunda guerra mundial. Segunda guerra mundial. O que a Alemanha vai ver com a Rússia. E ver com a União Soviética. Que com os russos. E com os russos. E com os russos. E com os russos. A Alemanha agora. Quantos milhares de homens que tem. E quantos milhares. Quantos milhares de militares que tem. Quantos milhares de armamentos que tem. Que países que tem. E quantos países que não apoiam a Belize. E os russos bloqueiam. Não é que é bloqueio na Stalingrad. Na Stalingrad. É uma gente civil. E lá que Stalin pariu. Não é. Josef Stalin. Que seria o homem que dirigiu a Rússia na segunda guerra mundial. E muito mais. Corajoso ainda do que Hitler. E da Alemanha. Então é civico que eles. É civico que eles. E entra ali na França. E farfarir alemão ali na França. E camba na Ucrânia. E farfarir aqueles que estão ali. E camba aqueles que estão na Polônia. Que vai em Jugoslávia. Que zona assim. E farfarir na Europa. E aí. E como é que por causa. E falam a Rússia que liberta. E os russos que liberta o mundo. E quem entra dentro de Alemanha. E farfarir tudo. E na seu palácio. E tirar bandeira da Alemanha. E pôr em Jugoslávia. E tomar os russos. E pôr em Jugoslávia. E não sei o que nem a Rússia que o mundo. E gosse força que os russos têm bã. Que tempo. Que tem a hausse. Olha. Que tempo nem metade que os russos têm gosse. Eles já têm que tempo. Nem metade que os russos têm gosse. Eles já têm que tempo. A minha cara é que é bom partido. Que bom partido. Que partido. Que partido. Como é que não conta você. Que partido estrangeiro que quer. Que Deus. Que partido no arsico. Que pinche a Bocicande. estrangeiros que querem aquilo, estrangeiros, ele apoia o que vem de fora para aquele criado meus irmãos, não garantes que fulha, um cara para que goste e não garantes que fulha, não conta a vossa meu filho não sinta pena, para que garantes bem sinta, amanhã bata chora, fala não nunca sei o que é o de atrás de fulha, como é que deixa esse irmão tratado, como é que deixa esse tratado ele não é papiado com ele, é que se é tobe, agora que é papiado com ele, ele está interpretado como a gente que ataca fulha, gente que contra fulha, mas você não tem ideia de quem está lá diante quem está no mal, quem está atrás de mal, você não tem ideia, você não tem ideia ele que acusa de uma semana que ele recebe 15 aviões de combate, ele fala na televisão como mais 5, o que vai lá, é o segundo que ele é essa parte, eles nunca, russos nunca querem contar bons números, exato, nunca, não querem contar, está falando, parte de segurança de um país, ele é segredo, é que não chega a revelar você, guerra contra gente, medo e fácil, num outro continente, você é nosso africano que não é para a mobilidade de dinheiro, sou, 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 vai, tudo o que se socorre, é dizer, se socorre, tudo o que vem сделать falar está fácil, tudo vem falar para fazer, não fácil, significa como é cator 바로. Você choca a boca, ficare oforme você vai na brincar aqui ou seja, você vai 24 vocabulary, 24 vocabulary, você vai actuar aliás aqui, como está falado, que mercionário russo Wagner, nesses nomadros ele vai, estamos na África lá, na África central, sim, Centro-Africa está lá, O que ele escolhe as coisas que se calma na Centro-Africa? O que ele escolhe as coisas que se calma na Centro-Africa? África Central. Olha como é que ele escolhe as coisas que se calma. Não. Eles não são brincadeira. Eles querem uma missão. Eles querem uma missão para eles. Mas eles querem uma missão só para dar. Só para dar e fazer. O que eles querem fazer? Um país boa. Uma república boa. O que ele escolhe o menino. 9 anos. Ele escolhe o serviço militar. Ele tem 20 anos de idade. Imagina qual é a experiência que ele tem. O que ele tem no meio? O problema é que ele não conta o nome de um país. Uma turma. O que ele escolhe o menino. Ele é formado. E ele não chega de cenário. Nem coisa de festa. Ele só fugia. Fugia. Arma. Fugia. Arma. Ele é bem tirado. Eu estou aqui. Eu vou ceder. Eu vou sinceramente. Nem a nossa que é contente. O que é que o ceder a fazer? Eu estou com essas rias. Eu estou com essas atacadas. Não. Ninguém pode me mandar nenhum vídeo. Nem nada. Eu vou partilhar no meu irmão. Para ser injusto. O meu irmão. Ninguém pode. Tudo o que eu mando é bloqueado. Não é bloqueado. Antes eu me sento a chorar. É fácil. Se eu procuro a informação. Ou publicar. Ou partilhar. Ou fazer circular a informação. Para evitar pior. Antes de chegar amanhã. Começar a chorar. Começar a fazer direito. E chorar. E contra nós. Não. 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 Alguns. Se está descending. Não Royal Playstation. E que se está pegando. Não faz此. Não faz da mal. E que se torna muito menos. Para o número nosso OBMII. Esto não vai fazer isso. Portanto. Isto é parecido. Não dê-se mal na façade de lá na Guiné-Bissau, não senta-nos com a boca. Mas é pior que a gente tem. Mas é pior que a gente tem. Para ver esse vídeo, olha... O vídeo está aqui. Ele faz três dias. Ele faz cerca de 1.200 gente compartilha. Ele faz cerca de 29.000 gente de jubilha. 29.000 gente de jubilha é uma boa parte de jubilha. É Sibir e Guineense. Entende? Mas se falar de um vídeo facilita para um outro país, outra hora, em um dia só, ainda passa 30 ou 40 mil em um dia só. Entende? Porque nós, Guineense, não faz. Entende? Então, a gente fala, bom, a entrevista de Guiné-Bissau. Quer dizer, não é que não seja tão hermosa. Vamos chamar de nome. Vamos chamar de nome. Vamos chamar de revendicação de Guiné-Bissau, manifestação na Bruxelas, em Sibir, a entrevista de outros países. Tudo bem. A hora que eles atendem a ser um país de Bambalhia, de Baquê, não, de Guiné-Bissau está bem. Quem está bem? Isso é filhento de alô de pina? Vamos chamar de coisa para você, não. Filhento de alô de pina está bem. Entende? Mas nós, Guineenses, não temos tempo. Nós preferimos ter tempo para ir ao piquenique, para ir ao almoço. Não faz direito. É almoço. A hora que nós não temos nenhum problema. Entre outros países. Tudo bem que a Guiné-Bissau tem aqui. Entre outros países também. Tudo bem. Vai ter a Bruxelas. Vai ter Portugal. Vai ter de tudo parte também. A hora que eles atendem a ser eles, nós não buscamos cá ou não sinta. Não vamos mostrar eles só direto como nós estamos na piquenique, ali, nós estamos com o meu mundo lá. Não. Tenha paciência. Isso que não tem nada de justificar em irmãos. Em irmãos, isso não tem nada de justificar cá estar ali. Podem dar mil explicações e vão chegar e pegar. Porque outros podem estar apoiando num momento difícil. A hora que eles atendem esse problema, nós não vamos cá estar lá. A boca contente, o que é? Vou pôr depois. É que há problema. É que há problema. Tudo isso que a Guiné-Bissau não existe. Não existe. Não existe. Portanto, o que a Guiné-Bissau não faz o negócio? E para você? 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 Agora, o mundo é assim. Ajudão e ajudão. Mas a gente não ajudando. A hora que eles atendem a ser eles não buscam cá ou não sinta. Não preferem ir no piquenique. Mas é bom para não pensar tão bocado. É bom para não pensar. É bom para não pensar. A nossa cidade é para ver de um ou outro motivo. Que é muito pelo movimento. O movimento ainda. Entende? Olha. Olha. Mas. Na quantidade de gente que não tem. Que vai para Bruxelas. Que vai para Bruxelas. Que vai para Bruxelas. Que vai para Bruxelas. É. 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 5, né? É, claro, que vai para Bruxelas. Não é mesmo e não. Cada pessoa que não tem de nós. Eles participam. Eles participam. Eles participam no Camerún. Eles participam no Níger. Eles participam no Níger. Eles participam no Carvano, assim, tudo aqueles, todos participam. Todos participam. Todos participam. Não é muito bom para as línguas. Mas participam. E participam. Porque não participam diretamente e não participam diretamente com a pessoa. O público. O público. Entende? Então, se não cada dia que esses bairros, ali é fornecido a informação, se não é que a tarda está fornecida a informação, mas nós também precisamos fazer também coisa para ser parte, entende? Muito obrigado, meu irmão, muito obrigado. Eu não sei se manifesta-se, a hora que eu faço-se em março, se teve a veredicação, incluindo 10 dias, pelo menos uns 7 dias, não já, não já, não já, entende? Já lhe pediu, muito obrigado, muito obrigado. Agora, depois já, cada tempo de, não é bem, bem, sim, está falando, não, está bem ocupado, não está bem, não está bem, não está bem, não está bem, sim, sim, não sei, não sei bem. Não tem que ter culpa nunca. O culpado sempre está sendo o que eu conto a barra. Ok, peraí para esse vídeo, eu vou começar a traduzir vocês na Francis, o que eu falo, agora que eu vou fazer vocês, é vídeo. Não é copiado, mas o que é que eu vou publicar? Não, eu não sei bem, é bloqueado, é bloqueado, é bloqueado, é sacralado, eu não sei, não sei bem. Não. Situação, situação que eu não vivi, ó, situação que eu vi, minha irmãs, tudo o que eu gostaria de que eu sou, esse é o momento que eu sinto, bate a sinta com uma cacibia, nós tudo é pecador, e chega o momento que eu não pude brincar, não pude fazer tudo, mas gostei que eu li traduzir, não sei o que eu fiz, é normal, é normal, é normal. Para quem que eu falo, não luta para não ter, é normal, minha irmãs. Vou desculpar, e também que eu não pague a festa, ninguém, e também que eu não pague a viagem, ninguém, mas, ora também que coisa que está mal, é bom para não chamar para esse nome, que eu preciso nem me sinta a sucundir, e que eu preciso nem me sinta a sucundir. Entende? Vai lá. É isso que falaram com uma coisa muito, muito fácil do Liga Guiné-Bissauro, não prefiram denunciar bem, de que não me sinta, como saem bem, e essa, não saem bem, e aquele outro. Para ver, é isso, se você gostaria de ouvir vídeo, você está contente, você está contente para ver que você gosta de quem quer contar a verdade. Você está contente, mas pelo menos o povo está podendo entender o que é que não passa. Ok. Ok. E a terra, na Guiné-Bissauro, E a ordem de uma Rousseauro em Bahia, E a desestabilidade sobre o Jão. E a coisa que a história de avião, É bem deles, uma transformação de capitão. E o barco, Que vem gostar, Nascos dias, A ordem de Guiné-Bissauro. Porque de que barco, E em que armas, Que barco, Uma Rousseauro em Bahia, Passar, É que a visita do Presidente, É preparar, Para desistar do Jão Mali. A praia de Guiné-Bissauro, Uma Rousseauro em Bahia, Continua a partilhar. É por fazer um falso golpe de Estado no Senegal, Um atentado, Que não fazia população tanta no Senegal, Para poder entregar a Matissal, O poder do Jão Mali, E como fazia? O que continuou? Muitos terroristas, Que estão andando até sexta-feira na Guiné-Bissauro, Os terroristas, Que estão andando da Mali, E atravessando a fronteira na Guiné-Bissauro, E estão andando até sexta-feira, A partir da Guiné-Bissauro, E estão andando sobre o controle do povo de Guiné-Bissauro. Então, muitas dessas pessoas através desse bateu Eu me lembro de vocês através de um barco que está na Guiné-Bissau Os terroristas de Mali são chamados de Omar Sissoko Amaro Para convenir, são convidados em uma arma Para fazer uma arma, para fazer uma arma Para fazer uma arma Eles estão em Mali Como uma arma de quantidade que você pode imaginar Durante alguns dias, eles desembarcaram o barco Mas o que você pode imaginar é desestabilizado Tudo isso é desestabilizado Para o Omar Sissoko Por que eles estão desestabilizando? Por que eles estão desestabilizando? E quando? Bom Bom, se eu não me engano, eu não me engano É isso Não é Eles falam de uma fuga que está matando Que é para poder ter filhas com outras De qualquer forma de nós Bom 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 A população malia, ou de uma transição maliana. Então eles disseram que eles foram assassinados no Mali. Isso é que eu vou falar. Eu não sei que eles não estão mortando, eles não estão mortando. Eles não estão mortando no Mali. Eu entendi. Entendi, eles estão mortando dentro dos grupos de terroristas. e de forma para poder para poder armar filhos de fuga para poder estrago contra outros ativos o que acontece o que acontece o presidente o que temos o que acontece o que está acontecendo e garantir que os homens destabilizam a sujeição. O barco que para na Guinebissão. Por que destabilizar, como eu lhe disse antes, Dunguia? Porque é uma condição de destabilizar a Guinebissão, formado por Maquiçal, uma coalição puramente mista à vocação étnica para prender os poderes um pouco em África do Oeste. Na África, na costa da África, é preparado para emitir filhos de fulano. A partir de uma venda que é façada na Gâmbia, ele é sembrado a mão. Parou. Eles eram uma população de Gâmbia. É fácil intervenção da CDAO. Através de militares de Senegal. É fácil que, mesmo que seja na Senegal, emitir-se só com o poder de luta. Porque a maioria no Parlamento, através do falso golpe de Estado, e conseguir dissolver o Parlamento na Guiné-Bissau, e desarmar militares de Guiné-Bissau, e fazer o pedido à quadro, na quadro da CDAO, e fazer o pedido à quadro da CDAO. E a primeira vez que a presidência da Guiné-Bissau. E a primeira vez que o pedido à Sénégal, e a primeira vez que a presidência da Guiné-Bissau. que a presidência da Guiné-Bissau, que foram populações guerre rimadas em pé, e o que foram criados todas as forças. Eles foram preparados, Entende? Conta antes de chegar ao fã quando a gente vai fazer isso. Imagina que ele está fazendo isso. Ele é bem sério. Ele é feito uma série, mas ele não tem resultado. Conta. 48 horas antes de chegar ao fã. Imagina que ele está fazendo isso. Mas ele vai fazer isso. A gente vai misturado. Não vai misturado. Não vai misturado. A gente pode ser feito. como ele quando o seu município que o seu município dos postos que ele foi confiado pelo dinheiro público que ele não pode desistar o que ele não está a partir dos detais que você conhece certamente o avião Air Guiné mas também o avião do Rio a verdadeira de várias questões que ele deveria ser elucidao em Répubre de Guiné então quando o Numbuya começou a convocar o seu novo da Lentjalo em justiça eles iam compreço Porque ele não estava em uma dinâmica para ceder o poder de Seludar Ndjall Então, devemos estabilizar também o Mbúia para que o poder passe rapidamente entre as mãos de Seludar Ndjall Esse é o poder de Tjallatou É claro, é claro Um homem de Guiné-Conakry é que é um homem de Mbúia, entende? Então, se vê, quem faz esse golpe? Quando ele faz esse vídeo, ele conta 48 horas de golpe de Guiné-Conakry Ele pediu para pedir para a gente, não é um menino, não é um garante Bom, aparentemente, não é um garante Ele pediu para entrar emissar o papel com o Presidente de Alfa Conde Então, o Mbúia falou que ele não pediu para o papel com o Presidente da República Ele falou muito urgente O Mbúia nega Ele falou, bom, se você é um bom nega, vou contar com o Mbúia para que o golpe Não faz esse golpe Depois ele falou, mas... Ele falou lá, bom, não faz esse golpe A boa equipa de segurança que está a palavra E o que você conversa? Daqui, o que isso passa? 48 horas Ele falou com o golpe Ele falou bem, ele falou, não precisa de nenhum peso, de nenhum peso O que é que o golpe foi feito? O mundo, como eu falo, O mundo seria o também Kalundi, Mas o que o que ele disse Ele estava convencido Que o homem foi convencido Que o homem foi feito o golpe Ele conseguiu entregar o selinho da lei Selinho da lei, pode lembrar dele Que o homem vai visitar o que ele vai utilizar O que ele vai visitar o que ele vai utilizar Ou ele vai visitar o que ele vai visitar Ou ele vai visitar o que ele vai fazer Ele vai ser parte do grupo De terroristas Não faz direito Quem é um Espanha raiva Ele vai acusar a fula Ele vai perder o que ele vai visitar Que o homem vai fazer o golpe Para poder fazer o lugar para ele Mas o mesmo é que ele vai negar O lugar que ele vai fazer O que ele vai fazer Bom, ele vai ser o que ele vai utilizar A força da pobreza O que ele vai fazer que você pode desestabilizar o que você pode desestabilizar para você Ou seja, todo mundo faz isso Você pode desestabilizar as coisas que você pode desestabilizar para conseguir um poder E se você para conseguir uma máquina de ganhar uma leção você pode dar caso que você está conseguindo, você pode usar de força para gerir o dinheiro Se você também pode desistar o dinheiro Entende? Você pode desistar o dinheiro e amigo de Sissoko e, bom, para ver ele estuda normalmente, ele estuda estar aqui na rede automaticamente ele estuda e passa a ser o camarada, né? passa a ser o camarada depois daquela próxima etapa, que é força na busca de uma subrigão para jubir homens, para buscar o máximo número de homens para poder ir para malha só mas não pode ir para ver, outra hora é bom, até mesmo momento sempre tem coisa com a gente que é muito fácil não tenho preferido esta pausa ainda uma hora que eu não publico esse vídeo não é partilhado não é partilhado é bloqueado, é bloqueado, é bloqueado não é partilhado não é partilhado, eu não sei o que é hoje eu trago aqui gente, esse vídeo não está fazendo nada, eu não estava mentindo minha panha é bloqueado durante um mês não tem direito de fazer direito não tem nem as mangas, é bloqueado bom, para continuar tudo isso é que você vê na República de Guiné então, o que é que eu disse é que essas armas franchisam a fronteira da República de Guiné e atterrissent para que as armas entram na Guiné ou na Guiné que é que a gente não deseja ser terroristas porque a gente tem cuidado é que a gente tem cuidado é que essas armas são uma destinação que é a República de Guiné e a gente tem que ser mas também que a gente tem que ser destabilizando a transição de Guiné mas também destabilizando a transição de Guiné mas também destabilizando a transição de Guiné mas também tem que ser mas também cause que a gente tem que ser mas também terras É muito fácil porque esses terroristas vêm até Guine-Bissau Não é terrorista, deve estar dentro do Guine-Bissau para conseguir armas O que você quer dizer? De certeza que nós vamos fazer as armas de Gunnar Para instalar o terrorismo no Guine-Bissau Para instalar o terrorismo no Guine-Bissau Para instalar o terrorismo no Guine-Bissau No caso, você vai derrubar o que isso vai acontecer O que os líderes que se preparam ao Senegal Eles criaram algo sobre o que o Senegal E não foi o que o Senegal A França alerta seguintes e evita que eles tomem cuidado, porque eles têm um risco de atentado. A França alerta seguintes, no Sénégal. A França alerta seguintes e evita que eles têm um risco de atentado, porque eles têm um risco de atentado no Sénégal. A França alerta seguintes e evita que eles têm um risco de atentado, porque eles têm um risco de atentado. A França alerta seguintes e evita que eles têm um risco de atentado, porque eles têm um risco de atentado. Por isso, eles têm um risco de atentado em segurança. Eles têm um risco de atentado e eles têm um risco de atentado. Mas há então uma arma para saber que eles têm um risco de atentado, mas há uma guerra de atentado. A população de Guiné-Bissau está alertando ao Senegal. Em relação à quantidade de armas, calibre e capacidade. Armas de guerra, armas de destruição que estão na Guiné-Bissau. Em relação à Guiné-Bissau é muito preocupante e cuidado com a vigilância. Em relação à Guiné-Bissau, a relação à Guiné-Bissau. Em relação à Guiné-Bissau, a relação à Guiné-Bissau, a relação à Guiné-Bissau. Em relação à Guiné-Bissau, a reunião de Guiné-Bissau é uma coalizão étnico. É uma coalizão comum para recolonizar a África. Em relação à Guiné-Bissau, a reunião de Guiné-Bissau é uma coalizão de Guiné-Bissau. Em relação à Guiné-Bissau, a reunião de Guiné-Bissau é uma grande quantidade de petróleo. Em relação à Guiné-Bissau, a reunião de Guiné-Bissau, a reunião de Guiné-Bissau. Em relação à Guiné-Bissau, a reunião de Guiné-Bissau, a reunião de Guiné-Bissau, a reunião de Guiné-Bissau. O projeto é de fazer croire às populações malianas que se os terroristas não derrotam de forma tão dura, é porque havia a presença francesa que fazia um obstáculo para os terroristas. E agora, com esse verro que sautou, os terroristas vão se emparar da capital de Bamako, mas também vão se emparar de toda a sua região, porque simplesmente a França foi ativada à quitar de Mali. A França foi ativada à Mali, mas sim, se Maquissal tiver poder, existem outros terroristas também no Sénégal. Para impedir que o Sumaan Sanko poder governar o Sénégal. O projeto, sim, entre Maquissal sair do poder, tem que ser. Agora, se ele cair no poder, tem que ser. Muito antes de apropriar ele, tem que ser. O que é que está nesse plano? Para fazer o povo do Sénégal entender como a Maquissal é o único que pode dirigir o Sénégal. Para apontar o povo, tem que dizer que se Maquissal, ele é o único que pode dirigir o Sénégal. É direto que o Sénégal é previsto para fazer o cumprido assim, mas... Mas... Não é para o povo, mas também évoque, se você o permete bem, o caso da República Centro-Africa, é como o Mali, que a Centro-Africa está na mesma coisa. A Centro-Africa está na mesma coisa, mas porque eles estão ali até também. Mas... Eles insistem... Eles estão tentando resistir. Eles estão tentando resistir. Eles estão tentando resistir através das Rússias, para apoiar eles. eles estão tentando resistir da República Centro-Africa. Eles estão tentando resistir depois do Soadera. Eles estão tentando resistir ao Toadera para que a França-Africa tenha mais de se mover na mão a Centro-Africa. Então, nós dizemos que... Então, na Soadera está perdido, eles estão tentando resistir. é obrigada para manter lá, para manter um bom, isso é coisa do CDO né, é isso é o CDO. Não é aquela que está em causa mas questão de segurança da população, se fazia algum desenho de anos, através do acordo com a Rússia, espero que uma coisa do CDO é do CDO, que está na Curitiba, na Centro-Africa, na Afro-Central. Bom, muito obrigado, bom, muito obrigado pela demanda de vocês a partilhar, depois também para tocar like, para que a gente se entrompe, para que a gente se entrompe, para que a gente se entrompe. Bom, muito obrigado. Espero que uma boa informação pode circular para tudo, na Guiné-Conakry, na Guiné-Bissau, para todos os seus países. A Guiné-Bissau, nem a relação com a igreja se chama... O Guiné-Bissau? O Guiné-Bissau é a prisão de rodagem para a nossa sida, que a gente tem nada a ver com que está na Cêster, como é que a população própria de Guiné-Bissau está capturada com o sistema de Nummer Cêster. Eu mandei fazer para poder levar a cruz da maneira que o ICP puder ficar presidente e ter dúvida de temor. Vou ouvir o que ele vai falar. Essa não é a nossa vida de parte. Muito obrigado e fica para o próximo dia. Muito obrigado. Bom, com quem é esse tipo de treaty e esse tipo de treaty está na Guiné-Bissau. Eles se perguntam de um partido criado na Guiné-Bissau. Fulano, que organização de terroristas e não criou um partido na Guiné-Bissau. E contando é que ele vai falar de partidos no Guiné-Bissau e fala que ele é o partido. Quem é o partido criado na Guiné-Bissau e fala de que ele é o partido de uma do soco. E contando aquilo E contando e falando como ele é só na façade Se se soco capudo na poder Se ele é ou não apoiar dinheiro Para um ano se soco capudo na poder Que apoio de que organização fulana Que vídeo tem Não entende que vídeo tem gostos Que vídeo além de ele Na minha computadora Tudo que você esquece Conta, tudo que a gente conta Acerca de Guiné-Bissau Tudo no dia Acerca de Guiné-Bissau Tudo que o vídeo está ligado Não entende que vídeo Não entende que vídeo Por acaso, nenhum colega Não entende que vídeo Mas, nenhum colega Não entende que partilhá Não entende que vídeo Não entende que vídeo Tudo, tudo, tudo As coisas de Guiné-Bissau Essas coisas de Guiné-Bissau É normal Para ver como um agente que está na Guiné-Bissau Que está de acordo O que é que não passa na Guiné-Bissau Que está na maneira de papil Está fornecendo a informação O que está na Mali está fornecendo a informação O que está na Guiné-Bissau Está fornecendo a informação Entende? O que está na Gambia está fornecendo a informação População Que militares recebida Colabora com chefias militares E chefias com jornalistas de países E colabora com alguns ministros Ele que contando e falando Acordo no Senado de Petróleo Um ano antes Falando uma hora só Quando vai assinar acordo com o Maquiçado E falando no Senado E falaram meio que assinando De que o Senado não conta a bosta E bem assinado E tirando como está falado Ele faz o direto e mostrando Ele fala Bom, ali é acordo O Senado Mas ele estava na rua Onde é que ele estava E falam bom Ele fala Que o Senado não tem tempo Para mandar a bosta Mas mostra só a bosta Para ter bateria aperta Acabava um gozo assim E mostrando Só o direto que ele faz Ele fala Que ainda não pode ser ocupado Mas passa rápido Para contar a população de Guiné-Bissau Como é Acordo de Petróleo Senado Entre o Maquiçado Com o Maquiçado Ele fala Mas Vou entrar na página De membros do Governo Vou ler Para ter lembrado Na página de quem Mas vou ler na página De membros do Governo O que ele faz? Ele entra diretamente Na página de Maquiçado Olha aquilo Tirar lá Põe na página E vai publicar Copiar Publicar Até hoje Não tem ele no telemóvel Não tem ele Computador Não tem ele na tablet Não tem ele para tudo Entende? Não tem publicar Logo Ele fala Bom A dele Acordo Entende? Ele vai publicar Depois Ele fala Ele está ocupado Não tem ele no telemóvel Não tem ele no telemóvel Está ali Está ali Outro E tem mufonado Mas tem mufonessa E tem mufonado Mas tem mufonessa Está ali Está ali na França Está ali na França Entende? Está ali E um seguinte Está ali O que acontece é o seguinte Luta para não ter Não luta E melhor ter Para milhões de mortes Nem se mortes Sem mortes Dizem Não sei o que é problema Mas pelo menos Que aquele pior Te evitado Entende? E aqui que decidir Como é Se é poder matar Ele não matar Ele não continua Você se trabalha Bom Pronto E assim E normal Não é que a polícia Fica diferente Porque daqui Na guerra Para ser país Não fica na boca A castela É que é possível É que é possível É que é possível É como na outra hora Antódia Nem se encontra Por exemplo Alguém E coube E coube Língua Que não é papiado Que você usa na papiado Se o colega Fazer E tomar conhecimento E papiado E partilhar A boca fala A boca Tem tempo Vou ter tempo Para beber piquenique E para a boca Para partilhar É uma pergunta É simples O que é que não vem Outro na guerra É na guerra E traduzi-lo E te cantar A boca O medo é de papiado Entende? O medo é de tampão Na bobagem Ele é que quer Se o medo é de papiado O medo é de traduzir O medo é de tampão O barco com calha Estava cheio de arma Fazia tanto Desembarcado Mas tem gosto É que acabei de desembarcar Armas Estava grandes E falava Armas E que brinqueiros E que brincadeiras Sei do que Bom Aquilo é mais turco É que a dor Mede Fazia Mas Eu me sei A hora que sai Piquenique Ali Não acolhe Piquenique Ali Nunca se biquei Aquilo não tem nada A ver Com a luta Que não é fácil Ou por luta Se chega O momento Brinca Ou vai Brinca Sim Mas agora Se o buneco Pai o que é importante O buneco passa O que é importante Para o companheiro Sibir O povo Tende informando E o cibir E o cibir Tende informando É como se a miss Para esse vídeo Chega na mão De se soco Se a miss Para esse vídeo Chega na mão De se soco Entende? Para o cibir Como é Gente Sibir Tudo Que é que passa E outra parte Lista É uma coisa mais grande É uma nota Como é Uma coisa mais grande Que está na escola E consiglio Para ele Para bem Mas é atacado Que ele é Poder evitado Ele E um alerta Para ele E um evitado Uma forneça Para bem Se atacar Mali Guinebissão Não é atacado Descansa Guinebissão Não é atacado Imagina Boa Atacar Mali Que terrorismo Que está lá Se pagar Dinheiro Para bem Atacar Guinebissão Para o povo Guinebissão Vem matar Sofrer Tentado Bom Arrebenta Pala Bom Arrebenta Na Quintena Pequenino Sim Mas está Contra Nós Não tomam Conhecimento Não Mede Minha Boca Castela Não Cacibiquete Mas nós Não namoro Um dia Minha Irmãos Eu falo Tudo Para você Mesmo Trabalho Mas não Faça Coisa Pes Círculo Para Outros Poder Sibir Para Gente Poder Sibir Para Gente Sibir É como Eu Para Que Pes Pes Que Riqueza Que Riqueza Essa Enganada Pude Dinheiro Mãe Vem Vai 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 Eles Me Não E Tudo Que Satã Fala Não 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 Mas Se Socorro Ora Ora Que o medo só, quer dizer, isso é uma coisa na sua cabeça fácil, o que é que é rogado para mim fazer? O que é que é rogado para mim fazer? Olha, a nossa manécais guineenses agora que na guerra está fazendo festa, que militares russos, tantos mercenários, o que é? E mesmo com isso, agora que na guerra está fazendo festa, nem se canta o dia assim, é bem, se vai mora e mora, não tem problema, mas pelo menos, porque é bom fazer tipo uma festa, que é a última festa de bovida, a última festa de bovida, você prefere gozar com o máximo prazer que você pode, para conseguir se você não é vivo ou não. Isso é fácil. Para você ter uma ideia, para você ter uma ideia, é como quando os militares russos na guerra, eles ficam na cante, na barra, entende? Você aproveita o máximo de vida para conseguir se você não é vivo ou não. Entende? Não, como quando todos venem, se isso é, a gente fala macho, macho, não sei se é isso que continua. Tem garantido. Pronto! Como consiguiê-lo, mas de inveja, ele vai via vo drawing a caba não. Ele vai via direto via vo drawing a caba. Ora, no caba, você vai via volem e você vai vir em publico. Ele vai publicar no pão mais na página. O que é francisco. É o mesmo. Ele vai ouvir tudo e o que está no francisco. que ele descobre francês vou não abrir direito mais ou menos essa é uma papelinha que ele olha que ele olha que ele é bom que é bom abrir direito antes eu vou encaparar minha nome mas está falando ela é o que está fazendo está com filho de fula está com fula não você me consiga de outra hora você está consiga de outra hora você está tomando como invejado mas eu estou vendo que tipo de vida que tipo de vida que é interessante entende mas a gente se tem enganado é que a gente pode é que a gente a gente se tem enganado e se tem enganado de casa mas para atacar mas como é que é Mali é que é Mali é que é Mali é Mali é deserto Mali é de duas viagens mais grandes que é França significa que Mali é França e metade do território de Mali França inteira é parte só de metade do território de Mali antes de ir para a gente se ver em Siria esta Emganado comias bandes eB de luz e e essa seuka e se diz que é poder é 香港 Os russos estão no Mali. Os mercenários, os Wagner estão no Mali. Os mercenários da Coreia do Norte estão no Mali. Eles dirão que estão lá. E outros estão lá. Quem é o Derbissier aqui está lá. Pronto. Não deixe a bolsa, não deixe a bolsa, pronto. Como se fosse raça, não tomem-se ver e crer. Boa, vai. Você tem boa sorte. Amanhã ninguém vai me falar. Estes companheiros estão matando. Estes companheiros estão matando. Estes companheiros estão matando. Não. Se é bom contado, não nega, o que você está no Mali? Estes estão contratando o Caranjal. Pronto. Bom contado, não nega, mais você vai. Você está tendo a sua boa sorte. Tudo é possível que você não consiga. Ou não é possível que você possa se torne para si mesmo. Não se torne para pegar no caminho. Não. Não é que isso é enganado. O dinheiro é reformado. E o que é surpresa? O que você está em Terno, em Nigéria, em Terno, em Terno, em Terno, em Terno. Está bem? Minha irmãs, não deixa para ler. Não fala bobo muito obrigado, para Deus abençoe a você e abençoe a nossa terra. É o vídeo. Tenho paciência. Eu não tenho paciência. Deus te apaga, você. Tenho paciência. Eu não tenho paciência. Não fica tudo boca calada. Não é bem metido numa guerra. A nossa Guiné-Bissau hoje, a nossa, o que é que não chega? O que é que não chega? O que é que não chega? A nossa terra é pequena assim, para mim, vai ficar. Se você atacar o Mali, você não precisa ser atacado. Você vai ficar descansado. Você vai ficar descansado. Você vai ficar descansado. Você vai ter ideia de quantos milhões estão por Paraná. Semana passada, como eu falo, nas cidades militares que você atreveram, que você vai ficar descansado pelo Mali. Entende? No deserto de Mali. Entende? Você recebeu formação. Semana passada, a Alessia fazia três dias que ele saiu. Ele fazia essa diretta. Eu não sei se você vai ficar descansado. Se você irá ficar descansado pelo Mali, ele não vai ficar descansado, se você não está publicando o trabalho de seus ativistas, ele não vai ficar descansado. para vencer o problema da Guiné-Bissau, não é um país de subregião, aqui na Sena, e lá, e lá. Minhas irmãs de Senegal, vou abrir francês, vou abrir aqui para cá, estão de Senegal, tá? Ou sim. Ok, minha irmãs, vou ter uma lista para a Lina, falar boas, vou muito obrigado, para Deus abençá-los e abençá-los na terra, brincadeira que é negado, mas se te guarda de seriedade, minha irmã, não distende a brincadeira de parte, não chega, Deus que é negar para a Guiné-Bissau, não, 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 somos necamalianos, não dormem tanto tempo no deserto, para piscicter, não estamos nem a fixe, mas se nós não pegamos a brincadeira de brincadeira, depois não é fácil direto para criticar aquilo, não é possível criticar aquilo, não é possível fazer pior, não é possível fazer aquilo, não é possível, você vai brincar, não é negado, mas discretamente, seale e não só um polo, tudo, não, 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 não faz parte aqui, o dia que não for, quem não chama para ajudar, a senhora não faz direto, a senhora não faz o que, a senhora vai para lá, não comer, não abalha, não aqui, dia que não tenha problema, quem que não vai ajudar? Eu falei que essas coisas estão fazendo direto, toda hora, não comer muito. Tem gente que está comendo muito, minha irmãs. Ativistas de Senegal, porque aqui estão fazendo brincadeira. Mas eu preciso, não põe ninguém, que ele é no rosto, minha irmãs. Dia que eu falo antes, ninguém vai ajudar. Ok, agora está para ali. Obrigado, minha irmã. Sim, bom dia. Maria Emília Gomes, obrigado. Sim, obrigado. Lúcio da Silva Gomes, obrigado. Lúcio. Sempre. Minha irmãs. Força, minha irmã. Ok. Bebo Tete, obrigado. Carlos Emílio Costa, obrigado. Otaniel dos Anjos, obrigado. Bom dia, bom dia, minha irmã. Margarida Embalo, Prezi. Obrigado. João Gomes. Oh, tio João. Obrigado. Eu mantenho esse joão. Tanto tempo para... Obrigado. Mantenha para a bandeira e tudo. Ok. Mano Augusto Nunes. Obrigado. Diti Kamala. Obrigado. Adilson Gomes Tavares. Obrigado. Patazar Lopes Queta. Obrigado. Tanque Briegel. Obrigado. Flávio Gomes. Nuleca. Obrigado. Rápaga grande. Andenha para sobrinho lá com minha cunhada. Maio Gomes Monteiro. Obrigado. Meta Mane. Obrigado. Mananeca Spires. Obrigado. Maria Augusta Freira. Obrigado. Meta Mane. Obrigado, minha irmãs. Mano Joel Antônio da Mata. Obrigado. Denisson Lopes K. Obrigado. Edi. Obrigado. Mariama Punta Bale. Obrigado. Iaia Bissau. Obrigado. Luisa Banca. Obrigado. Adilie Pereira. Obrigado. Vegas Vitek. Obrigado. Patricio Gassi. Obrigado. Mariama Camara Dingolso. Obrigado. Manoel Anonche. Obrigado. Senhor. Bom dia. Bom dia. Chefe. Chefe. Mortalamente. Obrigado. Irmão. Homem forte. Oliveira. 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 Obrigado. Maria Augusta Gomes. Obrigado. Dana Daley Catiu. Obrigado. Dará. Tentei esqueci de... Escusa lá. Paginta. Tentei esqueci o nome. Un avión ruso que era de tetal ou não aparelho que era de tetal. É um aparelho que era de tetal. Mas pode se livrar, pode se livrar. Vocês não vão nas inocentes, não vão nos atingir a guerra aqui. Não vão nos atingir a outra continente para a guerra. Não vão nos atingir a guerra. Só para viver inocentes. Dinheiro, dinheiro! Jaciré da Silva, obrigado. Ângelo Jaimie, obrigado. Sanaste Stedaba, obrigado. Obrigado. Ângelo Jaimie, obrigado. Valda Afonso Nank, obrigado. João Gomes, obrigado. Maruca Correia Tavares, obrigado. Eu sinto pena de se socorrer. Podem ficar na fazenda. Não tenho ideia de se socorrer, não tenho ideia. Não tenho ideia de se socorrer, não tenho ideia. Eu não entendi como pedir escolher. Só pedir, só pedir, só pedir. Não tenho ideia de se socorrer, não tenho ideia de se socorrer. Fausto José Jacinto, obrigado. Mamadou Injai. É, meus irmãos, juro, juro. Obrigado, não forças armadas, não forças armadas, não ficando na pápia. É caceta, é indútil de nós, é indútil de nós. É indútil de nós. É indútil de nós. É indútil de nós. Mamadou Injai. Obrigado. Muito obrigado a vocês todos. Deus abençoe a vocês e a bênção na terra. Vou te cantar uma de socorrer. Deus te apaga a vocês. Vou te cantar uma de socorrer. Para ficarmos assim. Não tem ideia não é ganada. Não é ganada. Para ficarmos mesmo. Vá para atrás. Vá para atrás. Vá para atrás. Você só entra para amanhã De tarde é uma guerra Logo o secretário Para ver como é que vai a guerra O que eles não sei lá O que eles estão no lugar Para ver se você só Para ver o que é O que vai a guerra Para o país Porque o merro Que não tem uma mira Para o país Mas o que é que o Guiné 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 O avião com os russos Nenhum radar do mundo Nenhum radar do mundo Aviões que têm de combate Que até dito aquilo Nenhum computador Que até pode contar O que é que o Guiné O que é que o Guiné Que é que elas não estão weekend que ela não vai fugir. Outra hora, para dar tempo na minha página, está falando assim, tem pena de militares aqui na Bissau. E é a situação. E ficam falando, forças estrangeiras não entram lá. Mas não entram lá. E não entram lá. Não entram lá. E não entram lá. E é tudo isso. Tudo o que não dá para pegar aqui na Bissau. Está bem cedo. Está bem. Eles são guerreiros. Eu não tenho pinto isso só com aqueles outros nele. Estão assim, meus irmãos. Muito obrigado. Pai Deus a abençá-la você e a abençá-la na terra. Não garantize-se. A bóss que, como está falado. Filhos e fulano. Não dão da minha vida. Não conta bóss. E hoje on oportunidade. E muito dinheiro. Ninguém que desculpa a bóssia, deixa a bóssia estar na casa. Puro para que treine a bóssia e para a bóssia. E para bafar isso na outra terra Na outra terra Se está contra fulano A gente ataca fulano Contra o musulmano Está bem Pouco, pouco, pouco Vou ficar direito Para a gente pensar A gente pensar na terra A gente não alerta Fogo na casa de outro Hoje a gente fala A gente não alerta A gente não alerta A gente fala que a gente militar A gente não alerta Nunca ataca a gente A gente não alerta Não é irmão Entende? Mas o povo vai cumprir Quem mora? O povo vai cumprir O povo vai cumprir O povo vai cumprir Se a gente já abre guerra Na costa de África Quem vai cumprir Como é que vai cumprir Porque é a guerra do mundo Como é que pode? Tudo o que vai cumprir A gente vai cumprir A gente vai alimentar Tudo Ele é o primeiro escopo de atacar nela. Primeiro escopo, claro. O inimigo está arrebentando e tomando arma para fazer guerra. Vou te dar um exemplo na Ucrânia. Quando há guerra na Ucrânia, a gente que fala em russo não entra em duas ou três dias. Os russos que falam não entra em duas dias. Não. Eles me enganam os russos. Mas uma classe é duas. Eles estão arrebentando com a base de tudo onde tem armamento. Se você quiser que os ucranianos tenham arma, eles estão pedindo arma para vir de fora. Aquilo é inteligência. Significa que esse problema tem primeiro que eles arrebentam o quartel. E eles dizem, Feb! 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 Não estão pensando em que os militares vão falar que vão sair no quartel. Não. Aquilo está arrasado. Não fazem parte daquilo que acabam ali. Está arrasado. Os povos querem proteger. Os povos querem proteger. Os povos querem proteger. Os povos querem proteger. Os militares baseam em Cacibiquê. Estão em quartel. Estão em caserna. Estão em caserna. Tudo está arrasado. Tudo está arrasado. O bunker que vão levar a esse armamento. A boca. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Querem proteger. Aquilo que vão romper o betão. Mais de 15, 20, 30 metros. De betão. E arrebentando. Eles foram lá dentro. A nossa tornoia da mão, que vão levar a a O Ucrania será arrasado. Nós temos onde no bunker. Há armas vão împregar para as encontrar. Precisamos. Um dois direitos que vamos lá dentro. E o estado de revestre de amanhã. F debtante que estiver embaixo dele. Quem vai nochmal ao Jacob? certamente. São eles, são os russos que estão lá. Gente de Irã está lá. Gente de China está lá. Coreanos está lá. É parte que a Libre contava a bolsa. Minha parte que a Libre contava a bolsa. Pronto. Esperando para deixar para ali, para Deus abençá-los e abençá-los na terra. E abençá-los na terra. Não se quer falar de uma seja ativista, brincadeira que é negado. O assunto está mesmo sério, na costa, aqui na costa da África. A Cacibica está na perna. Tem dias que arrebenta de puta e começa a falar como é. E fazia. Semana passada, quando eu falei primeiro de um exercício militar de russos em Cacibica, não. E algumas dezenas de países que estão lá. Que não tem treinado. Semana, há dias que não falava como limpeza, não fazia. Esperando isso para ali, irmãos. Para Deus abençá-los e abençá-los na terra. Não continuar. Não continuar. Não continuar lutando. Não continuar vindo na terra. É uma maldade. é uma maldade. Quem pode dar para mal, pedir desculpa. Mas não pode ficar bem. Não pode ficar bem. Não pode ficar bem. Tchau, irmãos. Força. Eu vou mostrar para o nosso vídeo. É um vídeo. É um vídeo que não é possível. Não é possível. Para ver o que é. Para ver o que é. Para ver o que é. Filhos do Senegal. Para ver. Toca aqueles. Toca lá. Todo país que tem. Que usa ligação com o CDO. Que tem gente do CDO. Que tem armamento do CDO. Aqueles. É nada para eles. Olha. Vou ficar direito, irmãos. Força. Muito obrigado. As cinco oportunidades tem. Manané Cotan. Obrigado. Cristina José. Obrigado. Lepo Santos. Nagacê. Obrigado. Obrigado. E assim. Aquelas cinco oportunidades. Tem uma fácil direita. Muito embora. Gostem se bem. Tem tempo muito, muito. Apertado. Muito apertado. Diz. Não. O que a gente vai fazer para amanhã. Para fazer. Vou na outra tal e tal. Não tem. Pronto. Não é pedir para Deus. Continuar. Uma oportunidade. Papai. Não continuar a vista. Não continuar a vista. Vou ficar direito, irmãos. Tenha continuação de uma semana. Força. Força e coragem. Pessoal que estão na Guiné-Bissau. Para o que, tipo. Fala assim. Bom. Só você, mas. Para o que é melhor. Para ter um nome. Se sabe. Se sabe. Não há uma terra. Que é bem sério. Está bem sério conosco tudo. Não é? Quando fica na terra. A gente não busca conosco. Não. Não. Mas. Se só que é comandante que ele vem falar com um erro. Que nunca é um filho da África. Comitiva. Que é que é uma coisa que é? Se você que é uma coisa que é? Que é uma coisa que é? Que é que é uma coisa que passa na Libia? Como é que é fácil? Aos dentro da Líbia, como é que fica? Ali continua a matar um outro, o petróleo não explorado no outro lado Que problema? Ela mata um outro na outra parte, o petróleo não explorado no outro lado Ouro não explorado no outro lado, o diamante não explorado no outro lado Não tem inteligência de homem Para dizer que é homem enganado E quem é culpado? Quem é que vem de fora? Quem é que vem de fora, olha como é bom esse dinheiro Ele deu o dinheiro Boa lanta, boa mata, boa hermosa Boa pega a guerra, ela ainda vim com outro, ainda vim com outro Tem na Líbia, o petróleo que está dado para Nenhum 50 Quer dizer Nenhum 50, 10 litros de petróleo Que até chegam para Nenhum 50 Para beber alguns centavos Alguns centavos Entende? 1 litro de petróleo Olha, significa que 1 euro 1 euro, quase botando cerca de 30 litros de petróleo Olha Mas agora Eles não vim para comprar petróleo E o trabalho é o garante E o trabalho é o garante E o dinheiro O que tem? Petróleo, cibina, etc E não matam outro no outro lado Outro gente vai explorando petróleo no outro lado É como andam É como andam Falaram Boa, se não cai a arugio Não vive como escravo Todo mundo acaba Não arranca a guerra Ela está falando Deu sou obrigado Outro vai chupar na mar Vai chupar piso na mar Petróleo vai chupar no outro lado Diamante vai chupar Ouro vai chupar no outro lado Como é que é isso para a guerra? Não Bata bem de boa sábana Bata e mata um outro Vou matar Vou matar o máximo possível Máximo possível Tem que ser culpado Cadê esse que é culpado? Deus dá na cabeça para não pensar Não conseguiu utilizar Outros mais vindo de fora E vindo bem utilizando E fazendo escravo Tudo para isso é comandar Aqueles que não há diante Aqueles que sim Aqueles que sim São comandar Para ter pena E apoiar o controle Dentro do covo Mas pronto Não ganho a papia massa E eu falei campanha Que eu não vou pegar Não vou fazer um público Vou ficar direto minha irmã Tchau Com licença Obrigado